Você sabe o que é delivery bag? É o maior e melhor movimento de vendas diretas do Brasil, aperfeiçoado pela Jean-Rosé. Uma técnica antiga que está se tornando a maior e melhor técnica de vendas do momento e que com certeza veio para ficar. Imagine você receber na porta da sua casa os melhores produtos Jean-Rosé para você usar no conforto do seu lar? É isso mesmo, essa é a delivery bag. Você pode montar a sua bag com produtos que você tem em casa, com aqueles produtos que você já usa ou personalizar a sua bag de acordo com o perfil do seu cliente. São três passos simples. Primeiro, você vai fazer uma lista dos seus possíveis clientes, colocar ali amigos e priorizar aquelas pessoas que já compraram algum produto de você. Segundo, gente, muito importante, não utilize lista de transmissão, priorize atendimentos personalizados, mensagens personalizadas e se for possível opte sempre por ligar e conversar com o seu cliente. Organize a sua agenda semanalmente, priorizando regiões mais próximas, contatos próximos. Dessa forma você economiza e também otimiza o seu tempo e os seus resultados. A bag ficará com o seu cliente dois dias para que ele use no conforto do seu lar e escolha o que mais gostou. É muito importante, quando você retirar a sua bag, você perguntar para o seu cliente o que você mais gostou. Esse é o momento de você interagir e fazer o seu fechamento, lembrando sempre de pedir indicações. Você conhece alguém que gostaria de receber esses maravilhosos produtos e experimentar no conforto do seu lar? Para isso, a Jean Rosé preparou um material maravilhoso, incrível, que está disponível em nosso site JeanRosé.com.br barra delivery bag para auxiliar e profissionalizar o seu trabalho. São bolsas, olha, sacolas personalizadas, delivery bag para você fazer a entrega para o seu cliente. Nós temos também cards dos produtos, enquanto ele experimenta, você compartilha esses cards também. Catálogo virtual, guia também virtual e nós temos um card maravilhoso, um cartão que você pode baixar e imprimir e entregar para o seu cliente. Aqui ele vai deixar três contatos para você com o WhatsApp para possíveis clientes da sua delivery bag. É isso mesmo, gente. Dessa forma, nós temos tudo na mão para alavancar os nossos resultados ainda mais. Venha fazer parte do maior movimento de venda direta do Brasil. Vem para a Jean Rosé. Quer vencer? Vem? Vem para a Jean Rosé.